Eu tava participando do Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão. Aí tava eu, Thiago Ventura, Renato Albani, Glauber Cunha. Era essa galera, a gente participando da primeira eliminatória. E aí, o Thiago se apresentou, o Glauber se apresentou, eu me apresentei. E aí eu ganhei a primeira eliminatória. E aí eu fiquei lá no palco, um pouquinho, conversando com o Faustão. Aí o Thiago volta, os caras vão falar com ele, né? Fala, porra, o Ed ganhou aí, né? Aí o Thiago é, porra, mas também, maluco é filho do Moacir Franco, pra ele é fácil aqui dentro. Aí o cara, é sério que é filho do Moacir Franco? Sério. E aí, eu saí do palco, voltei pro camarim, chego no camarim, os caras, pô, adoro teu pai. Falei, caralho, meu pai. Admiro muito o trabalho do teu pai. Falei, pô, meu pai é advogado, não sabia que a galera sabe. E ficou um tempão, até hoje, teve um maluco que eu encontrei esses dias, falou, pô, teu pai teve mal esses tempos, né? Falei, teve. Falei, pois é, mas também já, com 80 anos. Aí eu falei, não, pô, meu pai tem 56. Aí eu falei, 56, Moacir Franco? Eu disse, não, pô, meu pai não Moacir Franco. Aí ficou, até hoje tem gente que acredita por causa disso. Que doideira, boato, boato, boato. Você vê que as pessoas já lidam diferente quando o seu pai é famosão, né? É, exatamente. Aí chegou um momento que eu não negava mais, entendeu? Os caras falando assim, a gente tava pensando aqui pra você, Ed, num projeto, a gente, primeiro que a gente gosta muito do seu pai, né? Eu falei, meu pai é foda, meu pai é foda, foda inesgotável na inspiração. Tchau, tchau.